Por que é que sentiu a necessidade de procurar estas consultas? Tanta coisa... Eu nunca pensei que minha mãe tinha me mandado mato. Depois que ela foi embora, tudo piorou. Ou só eu, meu irmão menor. É? Meu pai me levava para o quarto e me mandava tirar a roupa. E eu tirava a doutora. Mas fala um pouco do seu irmão. Parece bem que estragou a vida do meu irmão. E por que é que ele foi para esse reformatório? Essa boca é uma figura. Espera aí que eu estou precisando de um favor. Ah, não, não. Deixa ele. Você tem suas coisas. Ele tem a dele. Eu só quero conversar com ele. Eu segurei o Samuel, senão ele estava morto. Você não sabe. Fica calmo. Ah, dona Camila, achei que veio um rapaz aqui, um negro alto. Ele estava muito nervoso. O que é que esse homem queria? Oi, doutora. Está tudo bem com você? Está dormindo tranquila? Glória, eu decidi que o nosso trabalho vai parar aqui. A doutora está com medo, é? Medo de mim? Não precisava ter feito aquilo. Diz isso para aquela mulherzinha na terapia. Eu tenho um irmão para me proteger. Eu não preciso de ninguém. Só quem te protege sou eu. Você sabe que outro dia o sonho é que eu era você? Como é que era o sonho? Eu falava igual a ti. Era rica e bonitinha. Tive trocado de lugar. Mas você não ia querer ter a minha vida. A minha família sempre disse que o culpado da morte da minha avó tinha sido o Brasil. Eu nunca acreditei.